Silu chega para o aniversário do neto Joaquim. Olha, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Veja aí o vídeo. O que é isso daqui? É aniversário de quem hoje? Do Joaquim. Aniversário de quem? Quantos anos, meu amor? Quantos anos você está fazendo? Joaquim, quantos anos? Acho que seis. Cinco, já? Já. Assim, mão cheia. Não, muito que eu seja um dos dias mais lindos da minha vida. Foi a mais linda, a minha riqueza. Cinco aninhos. Olha, coincidência, eu acabei de repostar o que ela postou. Quem? Eu. Você chegou, eu estava postando a fotinho que ela posta para o Joaquim, e aí, olha quem chega. Ah, ela veio para o quê? Para que a vovó veio? Para a sua peça. Para a peça do Joaquim. Não foi? Um, dois, três, já. Ei, Joaquim. O joaquim. O Joaquim. Mais um, Joaquim. Já marcou seis, hein? Já marcou ele. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí?